Gente, agora são meia-noite, nem esse bebê, nem a Amanda dormiu, o netinho tá quase menino, mas a Amanda, gente, ó, tá muito agitada, ó, acho que ela tá sentindo falta da minha mãe, olha isso, gente, olha isso, olha a rapidez que ela tá andando, ela tá muito agitada, a cama aqui, ela já tá quase derrubando de novo, o netinho não dorme, vamos aproveitar que a titia tá ali, desce aqui rapidinho, né, desce aí, é, meu amor, você tá gostando, vamos ficar aqui um pouco com a titia, pra ela ver se ela calma, senta aqui, tamo, seu mamá, mamá pra dormir, ó, gente, ai, Jesus, a Amanda derruba tudo, gente, tudo que vem pela frente, derruba, mas vem cá, Amanda, vem cá, ela derruba, celular, ela derruba o neto, ó, tá aqui, ela derruba tudo que vem pela frente, e é sem entender, né, gente, ó, nossa, tô botando meu celular aqui e ela tá aqui, vem, deita na cama, vem, deita na cama, vem, neto, ai, Jesus, ai, carinha do neto sem entender, é a sua titia, é, você quer descer? E quer ir, gente, olha pra você ver, quer olhar, ó, é a titia, ó, não, 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 ai, Jesus, que susto, ela agarrou no pé do neto, olha aqui, gente, olha isso, olha o nervosismo que ela tá, ver o que que eu faço, que eu não vou conseguir ficar ali com o neto, pra acalmar ela, ou fico com ela, ou fico com o neto, só que tem um porém, esse garotinho aqui, se o papai dele pega, ele chora, vai achar a mãezinha, né, chamando a tia dele, ó, querem descer, gente, pra ir, ó o dedinho apontando, onde você quer ir, neto? Não pode ir lá na titia, onde você quer ir, neto? Não pode ir na titia, a titia tá nervosa, você viu ela puxando seu pé? Ó, calma, fica aqui, ó, vamos sentar aqui, não, não pode, vou te soltar, ó, se eu solto ele, ele para, gente, vem, mamãe, vem, vamos ficar aqui na porta, tá? Ó, na porta só, ó, gente, como é que ela tá, não tenho muito o que fazer, é, porque ela já tomou os remédios dela, já dei um copinho de água agorinha, e agora é só esperar mesmo o sono vim, vem cá, netinho, cuidado, ó. Hoje ela tá muito agitada, gente, ela me deu um chute na barriga, no estômago, sei lá, na barriga mesmo, que tá doendo até agora, então eu falei, eu falo, nossa, se eu tivesse grávida e com barrigão, é, teria machucado o neném, de santo que foi forte o chute que ela me deu. Ela tem muita força, né, gente, ela não é agressiva, gente, só que ela fica estressada, assim, sabe, e quando ela tá estressada, ela... empurra, né, e o chute não foi nem a intenção de me chutar, porque ela não entende muito, o chute foi meio que o jeito dela se ajeitar, porque ela tava sentada, ela se ajeitou, foi botar as pernas pra frente e me chutou. Ó, netinho, cuidado, minha câmera tá fazendo esse barulhinho, gente, assim, ó, mas é que ela tá bamba. Ó. Ela vai lá, volta, ó, e você? Ó a coberta dela, gente, é onde ela jogou. Você não vai dormir também, não? Não? Não vai mumar, não vai dormir? Tô cheia, mamãe, eu jantei. Hum, 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 ó, meu Deus, ó, ela passou. Eu sempre soube, gente, que era difícil, né, porque desde quando eu morava aqui era difícil, mas com o passar do tempo vai dificultando um pouco mais, né, e aí que a gente dá mais valor ainda... As nossas mães, é, a partir do momento que eu ganhei o neto, que eu estava grávida, eu já aprendi muita coisa, né, a gente sabe muito do que nossa mãe diz pra gente, e a gente começa a dar mais valor. Mas vivendo essa situação de, é, o neto bebezinho e a Amanda cuidar dos dois, eu fico imaginando quando eu era bebê e a Amanda era uma criancinha, né, é, como minha mãe dava conta de tudo e de todo mundo, né, da casa, de fazer almoço, tudo isso, que meu pai trabalhava forte, tinha horário pra comer, tipo, meu pai sempre foi meio compreensível, meu pai é daquele igual o pau, a comida não tá pronta, vai pro fogão e faz, sem desculachar a mulher, sem falar nada, sabe, simplesmente faz. Né, tá andando, depois ela levanta uma vez, não pode, ó, a titia lá, ó, titinho vem, não precisa de ter medo, mas tem que tomar cuidado, que ela não sabe onde você está, ela não te enxerga. E aí, gente, minha mãe dava conta de tudo sozinha, né, e é muito complicado, ó, aí parece que ela sabe onde ela tá indo, gente, e eu só tô esperando a hora desse pitiquinho aqui dar sono, já tentei fazer ele dormir, mas aí se eu fico irritando ele, não vou irritar ele pra deixar ele mais estressado, se bem que agora ele vai se estressar porque eu tô segurando ele aqui e ele não pode ir lá. Não pode, meu amor, você ainda não entende, né, mas não pode. Traz pra cá a cobertinha, dá pra mamãe, dá? Dá a cobertinha da titia, põe aqui perto da mamãe, põe aqui essas cobertinhas antigas, desde quando eu morava aqui. Ó, traz essa daí, traz, traz essa coberta da titia, dá pra mamãe, dá? Algumas coisas ele já entende, gente, quando eu peço ele as coisas, mas, por exemplo, não vai, ela te machuca, não tem como ele entender, ele só quer brincar com a tia dele. Ó, Neto, vem aqui. Senão ela vem, ó, ela vem de uma vez e ia passar por cima dele. Vem cá, vamos brincar de cá, Netinho, ó, brinca na área aqui. Aí, ó, leva pra lá. Mas ele não, ele quer correr contra o perigo. Ó, a cobertinha da titia. É. Cadê o Netinho? Cadê o Netinho? Ele tá tampando, gente. Achou! Cadê o... Aqui, ó, tampa. Sim. Cadê o Netinho? Cadê? Cadê o Netinho? Ó, gente, pra senção, ele vai tampar. Cadê o Netinho? Tá difícil de tampar? Ai, tentando puxar, gente. Cadê o Netinho? Cadê o Netinho? Achou! Cadê o Netinho? Achou! Cadê o Netinho? Achou! Cadê o Netinho? Achou! Cuidado! Ó, Mandinha, gente, em véio. Deitando ali. Ô, meu amor. Tem que fazer o Neto dormir pra eu poder ficar ali pertinho dela. Abraçar ela, saber que ela me dá uns belos, uns empurrões, né? Que ela não quer saber de ninguém. Mas pra ficar pertinho dela. Oxe! Ai, ai, hein? Ó, pessoal, são meia-noite, quinze, igual eu falei pra vocês. E vamos ver, né? Até que horas vai. Gente, são quase duas da manhã. Já tô com a bunda quadrada. Mas, pelo menos, ela acalmou. Mas tá no chão. Não quer subir pra cima da cama. Eu ponho ela na cima da cama, entrega a coberta, ela joga a coberta e entra no chão. Quem sou eu, vou contrariar, né? O Netinho dormiu. Não sei nem que hora que ele dormiu. Tô caindo de sono já. O Paulo também não foi dormir, tá esperando eu. Enquanto isso, tá lá no meu sal, assistindo, vai me mexer no celular, sei lá. Que eu tô aqui, gente, dez daquela hora. Eu não saí pra nada. Tava mexendo no celular. E na hora que ela não tava tão agitada, tava meio que segurando ela, sabe? Tentando acalmar ela em cima da cama. Mas percebi que no chão é o lugar dela. Só que eu não tô deixando ela andar mais, não. Quando ela levanta no banheiro, encosta nela e bota ela pra virar. Pra ela ficar aqui. Mas ela já acalmou bastante, vou mostrar pra vocês. Nossa, gente, eu tô maior de sono. Olha, gente, tá ali. Quero tirar a cama do lugar. Eu tiro essa cama do lugar um monte de vez, aquela cabeceira. Ela tem que levantar, arrumar a cabeceira. Gente, eu tô com tanto sono. Só que se eu sair daqui, ela vai querer começar a levantar. Que é assim, ela acha que me engana, sabe? Ela é esperta. Ela é muito esperta. Ela fica levando ela pra banheiro. Eu ponho a mão nela e empurro pra cá. Pra ela vir. As perninhas. Aí ela vai. Aí ela vem de novo. Eu empurro de novo pra ela vir pra cá. Aí ela vai. Aí ela vai e para. De tanto eu não deixar ela ir. Tipo assim, ela tenta vir umas... Ó, olha lá pra vocês verem. Ó lá. Ela puxa. Vai e vem com essa cama. De tanto ela, por exemplo. Ela faz umas 10 vezes tentando ir pro banheiro. Eu boto ela pra lá. Aí ela para. Aí ela vai pro banheiro, mas não. Ela fica daquele jeito ali, ó. Só que daqui uns 15 minutinhos, ela começa aquela agitação de novo. Porque ela vai pro banheiro. Aí ela vê que ela pode que eu não... E aí ela vem pra cá e vai pro banheiro. Quando eu tava distraída, gente, ela passava uma vez. Depois ela ia passando toda hora. Então ela é espertinha. Se eu sair daqui, ela vai querer... Ó, ó. Ó, ó. É pra vocês verem. Aleluia. Ela não tava fazendo isso, gente. Deve que eu tá com sono. Amém. Parabéns, mãe. Você já era a melhor mãe do mundo. Eu já sabia que você era topzera, mas... Ai, Jesus. Todo dia é isso. É muito complicado. Ainda bem que ela acorda tarde. É, minha mãe pode acordar tarde. Ó, gente. Ficou do jeitinho que dorme. Ela dorme assim mesmo. Não, não. Fica aí. Não pode nem falar. Ó. Ela faz aquele coxinho pra dormir, sabe? Assim. Ó. E a coberta é só entregar na mão dela. Que ela vai fazer o casulinho dela, ó. Ih, não quis. Eu vou dar a outra. Deixa eu tampar ela com a outra. Isso. Ó. Aleluia. Daí daquela hora, gente. Eu não queria ficar em cima da cama. Ai, eu vou ver se eu pego o meu livro. Que meiazinha se achando pro lente. Tô me mexendo no celular. E aí eu vou pegar o meu livro e vou ficar lendo com essa almofada. Pra sentar a bunda também. Minha bunda tá quadrada. Mas eu acho que agora ela dorme. Não sei. Tô pensando em ir lá pra sala. Sentar lá com o Paulo. Esperar ela dormir lá, né? Acho que ela não vai ficar agitada, não. Olha a risadinha. Olha a risadinha dela. Que sorrisão bonito. Posso nem enxergar a boca, porque tá rachada. Mas olha que levantou já. Já começou. Ó. Aí começa com a mãozinha. Deita. Vamos dormir. Deita. Vamos chumumi. Igual fala pro Netinho. Vamos chumumi. Tampa. Tá um calor danado. Mas ela gosta de enrolar na coberta. Então eu tô tampando ela. Ó. Não vai dar pra ensai daqui, não. Senão ela não... Ué. Não quieta. Aqui. Tá erupindo. Será que é isso? É de sono. Ai, como se diz a minha mãe. Rir pra não chorar, né? Não, na verdade ela não fala isso. Ela fala assim, chorar pra quê? É melhor rir do que chorar. Que chorar e entope o nariz. É isso que ela fala. É isso mesmo. Ó, jogou as duas cobertas pra cá já. E já tá rindo. Manda, manda. Você acha que eu não te conheço, né? Ó a cara. Ó a cara lerda, gente. Ó a cara lerda da menina. Gente do céu. Quem te conhece, quem te compra, viu? O pessoal aqui do canal. Ó. Alguém mexeu comigo? Quer dormir, gente. Deixa ela dormir. Hum. Ó. Vamos ver. O pezinho de fora. O pezinho sempre de fora, viu? Ainda ficou agaradinha, ó. Quanto mais mexe, mais ela caça. Hum. Me rachou. Vou ali buscar uma aguinha pra ela, gente. Ficou muito tempo agitado, né? Dela. Que às vezes... Eu até sei de, né? Ó. Vou lá buscar uma água. Fui pegar água, gente. Dois minutos. Tá no chão de novo. Mandioquinha, né? Vem. Ela tá com sono, gente. Ela vai perceber que ela tá enrolando a coberta. Ela não queria saber de coberta. Ó. Ela tá com sede mesmo, gente. Bebeu tudo. Eu vou buscar mais água. Ó, gente. Trouxe mais água. Vou dar mais água pra ela. Bebeu bastante na hora que dormiu. Porque eu dei água pra ela quando ela terminou de jantar. Ai, e aí passou uns tempinhos ali depois que eu dei o remédio pra ela. Ó, quer mais não. Bebe? Vem cá. Aqui, ó. Toma esse restinho. Deixa, não? Isso. Guardei o copo que senão eu esqueço e acabo deixando aqui. Muita gente é que eu tô meio voada já. Ela bebeu depois, quando tomou remédio. Porque depois que tomou remédio tem que dar água também. E eu... Pegou fogo demais. Eita! Mas não é, gente, pelo barulhinho que a gente vê. Que a gente sabe que ela tá com sede, não. Porque... Também, na verdade, né? Mas tudo que ela bebe, ela faz esse barulhinho pro bebê. Acho que é porque ela bebe rápido, né? E puxa ar junto. Eu acho que eu vou apagar a luz do quarto dela. Deixar assim. Porque... Eu acho que descansa mais as vistas, sabe, gente? Eu não gosto de dormir com a luz ligada. Acho que eu não descanso. Tá só um breuzinho, porque a luz aqui de fora tá ligada. Vou aproveitar. Pegar meu Kindle pra ler. Comprei aí uma capinha nova pra ele, gente. Vocês viram? Graçinha. Só abrir aqui, ó. Que ele já liga sozinho também. Ó. Eita! Aí o Kindle é assim. Cadê? Quando a gente quer abrir? Ah, ele tem um imã. Hum. Aí ele liga sozinho quando já abre. Antes eu tinha que ligar ele. Agora com a capinha ele liga e desliga sozinho. Vou continuar lendo o meu livro aqui. Gente, menos de 20 minutos depois, Amanda simplesmente se ajeitou e fechou o olho e dormiu. Ela não cai da cama, tá, gente? Nunca aconteceu de cair. Quando ela quer ainda, ela fica com as pernas aqui e a cabeça pra baixo assim, espendurada. Vocês acreditam? Então, sei que pode ser agoniante, mas ela não cai não, tá? Então, tampar ela aqui e desligar a luz, deixar ela dormir. Aproveitar pra finalizar esse vlog aqui rapidinho, né, de rotina pra vocês verem. São exatamente 12h27 da manhã. Dormiu até rápido depois daquele momento. E também vou dormir. O Paulo também já foi dormir, gente. Ele tava mexendo no celular, mas já não tava aguentando mais. O neto tá dormindo, o Paulo tá dormindo. E agora eu vou dormir também. E se não conseguir ler nesses minutinhos, porque minha cabeça de tanto eu ficar mexendo no celular, tava tão atordoada que eu não consegui nem ler. O que que eu fui fazer? Mexer mais no celular. Quando a gente mexe no celular de noite, gente, isso acaba com a nossa noite de sono. Eu sei. É horrível. Mas eu espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar como é a rotina real aí com uma criança especial. Essa é a rotina da minha mãe de gente praticamente todas as noites. Então, se você tem aí perto de você uma mãezinha especial, dê mais valor nela. Elogie mais ela e faça de tudo pra ela se sentir bem acolhida, porque é muito difícil. E tem que ter um amor, sabe, mensurável. Um amor enorme, 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 enorme. Pra ter muita paciência e cuidar desses anjinhos aqui na Terra. É isso, gente. Um grande beijo, quem é com Deus? E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Amanhã eu vou acordar um meio de... Sei lá, vou deixar. Não, né? Não, não. O problema dela. Não, o pobre meu neto, que dorme tarde e acorda cedo ainda. E é isso, gente. Um beijão.